Eu joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá falar e beber Bebera quando chamava você Meu coração clonou meu tipe E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, vou voltar pra mim Guiaram-me, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Guiaram-me, guiaram-me Eu joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá falar e beber Bebera quando chamava você Meu coração clonou meu tipe E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, vou voltar pra mim Guiaram-me, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Guiaram-me, guiaram-me Pra se apaixonar demais Vem, vem, vem Lucas Soares Guiaram-me, guiaram-me Guiaram-me, guiaram-me